Eu gostei disso, mesmo porque Lívia pode explicar pra gente em termos de armamento, né, por assim dizer, o que nós temos de disponível. Tem um aparato também de coisas para auxiliar, né, para aquelas mais que têm maior dificuldade. Com certeza, em relação a essa complementação do leite, por exemplo, existe um produto que eu acho fantástico. É nada mais do que uma garrafinha, dessa garrafinha sai uma sonda fininha e esse bebê, ele mama no peito. Ao mesmo tempo, ele recebe o leite da garrafinha e o leite da mãe, se for o caso, né, se a mãe tiver pouco leite. Então, assim, essa complementação é bem-vinda porque o bebê vai estar nutrido, além de que proporciona a sucção correta e as vantagens. Além de que, em alguns casos, onde a mãe está com a produção baixa, né, que a gente sabe que a sucção é o que faz com que aumente essa produção, né, então ela realmente aumenta a produção quando o bebê está no peito. E a tendência é que quando essa produção cai é que a mãe vai deixando e vai entrando com outro tipo de alimentação. Muito legal isso. Mas o bebê vai estimular a produção. Ela está mandando uma mensagem para o organismo dela dizendo que o bebê dela precisa só um pouquinho de leite. É verdade. Olha que bacana isso, viu? Mas tem muito ainda, muita coisinha para a gente conversar. Ana Linha 2. Oi, Leila. Oi, Olga querida. Tudo bom, Leila? Tudo bom? Na sexta eu não pude, não cheguei a tempo para ouvir. O programa, Isaac me cobrou. O beijo dele. Ainda não chegou da escola, não. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Boa tarde, às entrevistadas. Boa tarde. Primeiro um depoimento e depois uma pergunta. Eu tenho um filho, ele tem quatro anos agora e eu amamentei três anos e dois meses. Assim, e só tirei porque, por conta de que eu precisava tomar uma medicação e não podia continuar amamentando. Fiz curso de gestantes, li muito a respeito disso, até porque eu via muitas coisas. Pelo fato do meu seio ser pequeno, vocês diziam que eu não iria conseguir amamentar. Mas a prova está aí, consegui esse tempo todo. E assim, foi perfeito. Eu aconselho todas as mães a amamentarem. Apesar de que eu tive que voltar para o trabalho, Isaac, com cinco meses, ele ficou sendo amamentado durante esses cinco meses exclusivamente, né, com o peito. Depois ele comendo de tudo e eu continuei o aleitamento até três anos e dois meses. Agora assim, como eu tive muito leite, eu me cadastrei nesses programas de bancos de leite. Eu gostaria de saber se a Santa Maria trabalha com esse tipo de programa, né, para a doação de leite materno, porque eu fiz a inscrição, infelizmente, desperdicei muito leite, porque até hoje ninguém me contatou para isso. Beijo. Pois é, Leila. E o filho dela é um fofo, viu? Tem razão de ter amamentado até os três anos e meio, porque é uma criança ativa, lindo, fofo. Veio nos visitar recentemente, quatro aninhos. E aí, menina? Leila, antes de tudo, parabéns, Leila. Super depoimento para o Dia Internacional do Aleitamento Materno. E a Santa Maria, infelizmente, não tem banco de leite. Nós fizemos ontem três anos que abrimos as portas da maternidade e a gente ainda não montou, é um projeto futuro. Mas a gente, em Salvador, já tem dois bancos de leite, que é o banco de leite da maternidade Primério de Oliveira e o banco de leite do Iperba. Já são esses dois bancos de leite, Leila, quer complementar aí? É que realmente essa doação de leite deve ser incentivada, né? Se você conhecer alguém, mesmo que você não esteja hoje com a produção, mas que você fale com amigas, com vizinhas, porque realmente esses leites são muito bem-vindos na maternidade. Eles salvam bebês. E a Primério de Oliveira, eles tinham um serviço, uma parceria, que eles faziam a coleta na sua residência, de forma programada. Então, eles eram ligadas para lá. Eles eram ligadas para lá, com motoboy, né? Isso, isso. Bom, ainda que não tenha, né, que as maternidades não disponham de um banco de leite, eu me refiro, assim, à maternidade, a hospitais, de um modo geral, clínicas, eu acho que essa informação devia estar disponível para todos. Olha, aqui nós não temos, mas eu vou te dar o telefone de um lugar que tem. Geralmente, a gente, quem pergunta, a gente questiona, a gente dá. Inclusive, a própria internet, hoje em dia, você bota banco de leite em Salvador, já entra os dois bancos de leite, e a gente tem o primeiro banco de leite da Bahia, que foi o de Feira de Santana. Também que funciona muito bem. Esse leite que é doado, ele é encaminhado para os prematuros extremos da nossa capital, as crianças mais graves que necessitam, realmente, desse leite forte, desse leite bom. Legal. Tem Rose Anônima, que vou me aguardar só um pouquinho aí, Anônima, já falo com você, mas eu vou ilustrar aqui o que você colocou há pouco, Luiz, daquelas mães que ainda, por alguma razão, não podem amamentar, mas o quanto que é importante também aquele colinho, aquele quentinho, né? Vínculo afetivo, a gente até, não tem nem o que falar, aquele contato pele a pele, aliás, desde o parto, hoje em dia, a gente já faz a amamentação na primeira hora, em quase todos os lugares, inclusive Salvador, na última pesquisa, ficou com 59,10%, 59,10% de bebês, de índice de bebês que são colocados para mamar, ainda em sala de parto, na primeira hora. E foi um índice considerado bom, acima de 50 pela Organização Mundial de Saúde. Mas, a amamentação exclusiva, nós ainda estamos bem razoáveis. Bem razoáveis, pois. E Cristina, então, diz isso. E esse contato, como você está falando, pele a pele, ele é fantástico, ele é divino, ele modifica, até mesmo, às vezes, a gente vê aquelas mamães que estavam despreparadas para receber o bebê, e aí, de repente, você começa a botar esse bebê em cima dela, e aquele contato, pele a pele, daqui a pouco elas estão agarradas com o filho, com a cria. Não quero largar para mais nada. Então, Cristina diz isso. Boa tarde a todos. Cristina Veloso. Após a confirmação da gravidez e o parto, a amamentação foi a minha maior alegria. Minhas gestações foram tranquilas, os partos normais, sem anestesias e, acredite, sem dor. Minha avó era índia. Amamentei o primeiro filho pelo período de um ano e dois meses, e o segundo por nove meses. É uma emoção só conhecida por quem pratica, por quem já praticou. E nem mesmo a dor inicial e as rachaduras que nos levam a temer a próxima mamada nos desanima, não. É mais uma interação particular e ímpar com o nosso filho, que só traz benefícios para a nossa saúde e dá a ele segurança, confiança, amor pelo resto da vida. Eu adorei curtir essa frase e deixo aqui meu depoimento. Um beijo e saudades. Boa, Cristina, que fofa você. Muito legal, né? Muito legal. Tem anônima na linha 3? Rose, me aguarda um pouquinho. Oi, anônima. Saiu a ligação. Oi, Rose. Oi, Alva. Eu ouço sempre o seu programa. Hoje eu parei o carro para ligar. Ah, que bom, Rose. Porque queria há muito tempo te parabenizar e dar um cheiro em Luísia, essa pessoa que faz o processo de amamentação ser uma coisa assim como deveria ser, tranquila. Torna a gente... Lembra a gente que a gente é totalmente capaz de amamentar. Eu tive uma benção, uma graça de que há 5 anos atrás, quando eu tive meu primeiro filho, Luísia, ainda fazia aquele trabalho lá no quarto, explicar a amamentação e tal. Então eu tive essa alegria de pegar, Luísia, no plantão, no dia que eu parei meu primeiro filho e eu tive uma amamentação tranquila, sem dor, sem problema, é uma das coisas que eu mais gosto da maternidade é amamentar. E eu amentei meu primeiro filho até um ano e dois meses e estou no segundo agora, que tem 10 meses e está mamando, todos os dois mamando bem e crescendo com tranquilidade. Então, Luísia, um cheiro para você. A gente tem que parar para a parabenidade dessas pessoas que fazem o trabalho do dia a dia como se fosse o único, o último dia. Ela faz um trabalho assim como se só existisse aquela mãe ali naquele momento, né? A gente está em uma cidade, em um país, onde as pessoas fazem tudo tão de qualquer jeito, que a gente tem que bater palma para quem faz. Do seu dia a dia é um momento especial para o outro, né? E ter um filho é um momento especial e a gente às vezes se perde em tantas coisas que a gente tem que fazer e se sente incapaz de fazer coisas tão simples. Então aparece para as mulheres aí que lembram para a gente que a gente pode ter tudo como mulher, mas principalmente ser mãe, com tranquilidade, com alegria, sem sofrimento, é só fazer tudo direitinho, acreditando que é capaz de fazer. Então, um beijo para você. É, amor só corrige o mundo, amor só faz bem. Rose, muito obrigada pela atenção. Rose, muito obrigada, viu? E é isso que faz a gente acreditar que a gente está no caminho certo, que a gente abraçou a profissão realmente com amor, né? E lidar com esse momento, eu digo sempre que quem trabalha com maternidade, com mãe, é encarregado de abrir a porta da vida. Então a gente tem assim um trabalho muito especial mesmo, eu digo sempre. Gente, coloque um pouco de afeto, um pouco de ternura em cada procedimento, em cada gesto, que a gente sempre vai ter sucesso. Obrigada, Rose. Verdade. Em todos os aspectos, né gente? Na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal com os amigos, a gente não tem que ir raso nas coisas, não tem que ir fundo, tem que se entregar mesmo, tem que fazer as coisas com dedicação, com comprometimento. Isso garante um resultado melhor. E ainda mais falando de um tema, de tanta sensibilidade, o que é a maternidade, principalmente nos primeiros dias, né? Que tem todos aqueles sentimentos confusos, todas as inseguranças, os medos, a alegria muito grande da chegada de um filho, mas assim, a cobrança muito grande da própria mãe, se ela vai realmente conseguir. Então, a questão do aprendizado, né? Dessa educação para esse momento, e também do acompanhamento, da assistência, de uma pessoa estar ao lado, aconselhando, acarinhando, maternando essa mãe, realmente é muito importante. Ela está mostrando um importante papel que ela tem ali, a função dela ali, né? Encorajando a mãe, na verdade, a gente encorajando a mãe, dando confiança, a gente está fazendo com que esse leite também seja jetado. Porque, às vezes, a gente pega uma mãe com a mama que a gente, visivelmente, está vendo que está entupida de leite. E ela diz, não sai nada. E, às vezes, só a conversa, só o acolhimento. O leite já começa a pingar, e aí parece que a gente fez um milagre. É, a cabeça da gente muda tudo, né? Aí elas dizem, às vezes, ontem mesmo saí de uma, ela disse assim, você é de Deus, eu digo, obrigada. Então, às vezes, elas dizem assim, só está saindo leite porque você está aqui. Não saia de perto de mim. É, aquela família que a gente enxerga, entra, às vezes, está todo mundo em desespero, né? As avós, principalmente, eu digo, não por maldade, mas é porque mãe não pode ver filho sofrer. Não aguenta. E, realmente, aquela fase de exigência, o grau de exigência para aquela mãe, às vezes, a mãe dela, a avó, né? No caso, ela, ela entra em parafuso, e ela, às vezes, minha filha, dá logo o leite para esse menino, eu criei vocês todos. É aquela coisa. Botar menino de barriga para cima, por quê? Se eu criei todo mundo de bruxo. Então, é a mudança de cultura que a gente precisa. Nossa população, não tem amamentação, desculpe, não tem nível social, é para todo mundo. Para todo mundo, é. E nem aquela coisa de pegar o bebê de ponta cabeça, né? Pelo pezinho, bater na boca. Não se bate mais. De jeito nenhum. É a mudança, é a gente mostrar, realmente, é evidenciar que é possível. É verdade. Ô, Manuela, diga. Uma outra questão, só complementando aí, que em relação às avós, é que muitas delas não tiveram a experiência de amamentar. Então, assim, elas, às vezes, não sabem, querem contribuir, né? Tem todo o carinho, todo o amor, mas naquele momento ela não pode contribuir, até porque, em relação à amamentação, ela não teve aquela experiência. Então, ela fica mesmo nessa observação, não quero que minha filha sofra. Quando elas entram em êxtase, quando vê a gente orientando, a gente acolhendo, ai, se meu tempo tivesse isso. É verdade. Agora, convenhamos, viu, gente, nada como a mãe da gente por perto, não. Não, é uma avó, ela até erra uma vez ou outra, mas ela é muito mais que acerta. Eu digo a elas, em curso de gestante, nunca briguem com nenhuma avó, porque eu, ai de mim, sem minha mãe, sem minha sogra, e sem minha, também tenho duas sogras. Pois é, não tem apoio melhor do que esse, eu digo, de carteirinha. Bom, vamos falar com o Manoela aqui, depois eu vou te dar um outro cheiro que o meu ouvinte mandou aqui, que é a Patrícia. Oi, Manoela. Olá, querida. Tudo bom? Tudo bem, eu estou gestante, sou paciente de Luísa. Olha. Eu gostaria aqui de registrar em público minha admiração e gratidão pela pessoa e profissional, competente e dedicada. Poxa, o Luísa hoje está com cartaz total aqui. Mas, peraí. Obrigada, Manoela. Nada, querida. É muito bom saber que eu vou poder contar com mais essa pessoa especial ao meu lado e que venha os leitos. Ah, que legal. Um beijo. Tenha uma boa hora, Manoela, que seja um bebê forte, saudável, que traga muita alegria na sua vida, do seu esposo. Bom, Patrícia diz aqui que sempre achou os profissionais de saúde, em geral, pessoas mais frias, né? Mas a equipe da maternidade Santa Maria me fizeram ver que era um equívoco, né? Eu serei sempre grata a todos eles. Eu quero agradecer mais uma vez a essa profissional maravilhosa que é a Luísa e dizer que ela sempre ocupará um lugar muito especial em nossos corações. Ela assina como Patrícia, Alice e Miguel. Ainda continua dizendo que essa enfermeira linda teve comigo nesse momento tão difícil, segurou na minha mão, me acalmou. Nunca tinha visto isso antes. Meus filhos prematuros e extremos foram para a UTI neonatal e também foram acolhidos por uma equipe muito competente, maravilhosa. Infelizmente, nós perdemos um deles, mas, mais uma vez, eu quero aqui enaltecer esse trabalho que a Luísa faz. Esteve ao meu lado o tempo todo me consolando. Esse apoio eu vou carregar para sempre e vou tentar, na medida do possível, reproduzir para as pessoas da mesma maneira. Um beijo. Ah, fiquei até emocionada com essa mensagem. Você também foi uma paciente inesquecível, viu? Muito obrigada pelo seu carinho. Como eu falei, as enfermeiras também, as técnicas de enfermagem da maternidade, Santa Maria, também agradecem muito. Pois é. Porque você também nos ensinou. A vida é feita de uma simbiose de experiências. É verdade, é uma troca muito legal. Bom, vamos respirar aqui, porque todo mundo fica meio emocionado. A gente volta já, hein?